São diferentes, muitas, 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 então, tinham dois comediantes brasileiros lá, que eram o Bruno Motta e o Cláudio Torres Gonzaga, que foram lá fazer uns shows em Lisboa, e eu juro que isso é verdade, que pica, em Portugal é diferente, não tem o significado, tem aqui, é quando você faz uma coisa com energia, com vontade, então, tinha uma publicidade lá, isso foi em 2011, que era, estava escrito no ônibus, grandão assim, dizia assim, Zon TV Cabo, Zon é o nome de uma operadora lá, 180 canais com pica, então, o Cláudio e o Bruno ficaram olhando assim, o que é isso aí? E eu não sabia o que era, então, 180 canais com pica, e eles falaram, todos eles? E eu, sim, eu não sei qual foi, ela gostou, ela gostou, faz tempo pra comer, sempre que ela não vê uma pica, olha, pica, que saudade da pica, energia, energia, 180 canais bons, mas agora se fala pica também, né, internet, o cara é pica também, aqui no Brasil, a pessoa é pica, é um adjetivo, é, pica grossa, também, o cara é pica grossa, mas pica grossa é um cara que tem a pica grossa, não, não necessariamente, não, mas deve vir, pra nós é, a relação é, ninguém é pica, é muito grosseiro, não, é muito feio você falar aqui, Nenhuma senhora que fala isso, pica é feio falar, e pica grossa é mais feio, o cara é pica grossa no Congresso, você só fala lá no fundo da oficina, Sim, no boteco, nasce nunca, até o vinheteiro, pegou, o cara é importante, rumorizado, né, Não, mas tem muitas coisas, e tem outra, tem outra, essa boa portuguesa é muito estranha, que é, quando vocês ficam bravos, vocês falam, ah, fiquei puto, Sim, mas quando é uma mulher que fica brava, fala do mesmo jeito, não sei se posso falar aqui, que é puta, que é puta, Cara, mas isso é muito estranho, eu não sabia, eu teve um dia que eu estava com um amigo brasileiro, e vinha uma garota, né, e ela pegou, Chegou, ah, peguei um táxi, o cara me cobrou, me cobrou 70 reais, para uma viagem curta, e falou, fiquei puta, Cara, não fica, não fica, fica a puta por 70 reais, tem muitas diferenças, eu falo muito disso no show, que é das diferenças do vocabulário do português para Portugal, Tem negócios que são muito diferentes, e é estranho, mas eu acho que é mais fácil, quando os competentes brasileiros vão lá em Portugal, Nós estamos acostumados a ouvir o português do Brasil, já faz muitos anos que nós temos novela, todo dia, novela brasileira, Mas, para vocês, vocês não tem nada de português do Portugal aqui? Para a gente é muito mais esquisito, inclusive, é o Roberto Leal que chega, Roberto Leal, É a nossa referência, né? É o Roberto Leal, quem é o Roberto Leal? É vosso ou é nós? É de vocês, o Roberto Leal é de vocês, ninguém quer o Roberto Leal, ninguém quer, é de vocês! Então, o Roberto Leal, lá em Portugal, é verdade, eles falam que ele é brasileiro, e aqui no Brasil a gente fala que ele é português.